Fala galera, beleza? Marcelo aqui de novo trazendo mais um videozinho aí pra vocês Hoje eu quero mostrar pra vocês o castelo que tem aqui em Atibaia É um castelo que quem passa aqui na Fernão Dias consegue enxergar ele É no alto do morro, cara E tamo uma galera aqui, tem uns, tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco carros, cara Indo pra lá Então fica aí até o final que vocês vão gostar Olha a subida aqui, cara Meu, subi lá no alto do morro Uma estradinha bem pequena mesmo, só cabe um carro aqui Não tem, se alguém descer aqui, ó Não tem como descer e subir um pouco tempo, não Muraquira, cara Mas é bem louco o lugar, né? Uma estradinha realmente no alto da montanha E no final, Castelo Encantado Olha só, cara, olha mano Já tem um espaço aqui, ó Sobe, mostra lá Olha isso, olha a entrada do castelo, galera Olha só a entrada do castelo, olha o show Olha só, olha o Marcel Olha o Marcel Fala, Marcel Fala, Leo Fala, Junior E vence Olha a entrada do castelo Olha a entrada do castelo Olha o que me parece 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 Olá pessoal Olha eu aqui de novo, Marcel Fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo aqui no canal, galera E no vídeo de hoje Eu quero mostrar pra vocês, pessoal Um castelo, cara Isso mesmo, galera Um castelo daqueles que vemos em filmes antigos, sabe? Aqueles filmes medievais Então, mas antes de continuar Eu quero deixar claro Que infelizmente Eu não estou na Europa, cara Eu estou aqui em São Paulo, cara Isso mesmo que vocês ouviram Um castelo aqui em São Paulo Muitos de vocês que já passaram ali Na rodovia Fernão Dias Já devem ter notado No alto de um morro Bem lá no alto Esse castelo E quem vê esse castelo da rodovia Com certeza fica com aquela curiosidade Em vê-lo mais de perto Se você é um desses Fica comigo até o final E vocês que não viram Dá uma voltinha Aí Cara, estou vendo ali O que é que é que é uma plantação? O que será essa plantação? Deixa eu chegar mais perto aqui Pra ver Deixa eu ver Ó, tem um fio aqui por cima Tomar cuidado Aí, cara, meu Cara, isso aqui parece Aquelas plantações de abacaxi Não é? Não parece, cara? Ser plantação de abacaxi? Opa, opa Que é isso aqui Que é isso aqui Ó, um cupinzeiro aqui, ó Olha só que bacana Meu, parece que tem cupinha aí dentro, hein? Cara, vocês que conhecem aí Que plantação é essa? Escreva aí nos comentários, cara Eu acredito que seja uma plantação de abacaxi, cara Vamos passar por aqui, ó Passar aqui no meio aqui Passar aqui no meio dessas árvores Aí, olha que bacana Fazer voar Que nem um passarinho mesmo aqui, ó Aí Aqui embaixo, galera Tem outra plantação aqui, ó Outra plantação Bom, pessoal Abacaxi geralmente é uma fruta Que demora muito pra nascer, né? Geralmente ela fica em média aí É um ano e meio pra poder nascer Depois que a pessoa planta A muda, né? Ela demora aí um ano e meio pra nascer Realmente é uma fruta assim Demorada, né, cara? Vamos continuar aqui Continuar o passeio Olha só que bacana, cara Olha que casinha linda, cara No meio, realmente, aquela casinha de campo Bem aqui no pé do morro Várias árvores ao redor Meu, que legal, cara Vamos passar por aqui Continuar fazer o voozinho Ó, tem umas árvores aqui, ó Parece aquelas araucárias, né? Olha só que top Olha só Que legal, galera Vamos continuar aqui pra esquerda O que temos aqui? Ó, tem umas casinhas aqui também, ó Tem umas casas aqui Ah, cara Parece um quarteirão Cara, fizeram um quarteirão aqui No meio da floresta Olha que louco, cara Olha lá Ali embaixo a rodovia Fernão Dias Tá vendo? Fernão Dias Mas lá de cima a gente vai conseguir ver melhor a rodovia Vamos continuar por aqui Dei um 360 e vamos lá Vamos continuar o passeio Passar por aqui, ó Aí, passar entre essas árvores Ó, tem uns fios aqui embaixo Tem um poste aqui Tá vendo? Tem uma estradinha, ó Essa estradinha vai embora Vai cortando o morro Até lá em cima Olha que legal Fazer uma voltinha aqui, ó Tá vendo? Será que essa estradinha chega lá no castelo? Não é possível Acho que não, hein Vamos passar por aqui Aí Bom, galera Se você está gostando desse voo Desse vídeo Dê um joinha aí Dê um like, galera Opa, opa Passar por aqui no meio Olha que bacana, galera Outra casinha aqui, ó Você vê que é bem exploratório, realmente Um voo daqueles bem exploratório Pra realmente conhecer todo o local, galera Então, galera Continuando Se vocês gostaram aí do vídeo Se estão gostando do vídeo Dê um like Não esqueça não Agora mesmo Para aí, aperta Dá um like Dá um joinha aí Que é muito importante pra nós, galera E olha De coração mesmo Peço pra vocês Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Não tem problema nenhum também Pode dar um dislike Entendeu? Mas se vocês gostaram Não esqueça Dê um like Que isso ajuda muito a gente, pessoal Vamos continuar aqui, ó Aqui Tem outra plantação Daquela lá, ó Olha que top, ó Tem uma casinha lá embaixo Tá vendo? Meio, tem várias casas Espalhadas pelo morro, né? Tem uma rocha aqui Umas rochas Uma plantação Parece ser Uma plantação Da mesma A mesma coisa Que plantaram lá embaixo Colocaram aqui em cima Passar por aqui Bom, pessoal No começo do vídeo Vocês devem ter visto Uma galerinha Que veio comigo Nesse passeio É uns amigos Que sempre saímos Para fazer uns voos juntos E hoje É um domingo O dia está muito bonito O dia está muito bonito, né? Dia realmente Bem propício Para fazer aquele FPV bacana, galera Olha só isso, pessoal Olha que legal, galera Meu Que imagem é essa? Olha só, cara Aí, peraí Tem uma construção aqui Do lado esquerdo O que é isso? Uma construção aqui Tá vendo? Tem um castelo ali no fundo Uma imagem realmente sensacional Mas fizeram uma construção aqui Olha, galera Não sei o que é isso Não sei o que eles tentaram fazer aqui Parece que era um hotel, né? Tentaram fazer um hotel Alguma coisa parecida Mas não terminaram Deixaram abandonado aqui E muito estranho, né? É uma imagem realmente fora Você vê um castelo tão bonito à direita E essa construção aqui inacabada Vamos chegar pertinho aqui Olha os detalhes Você consegue ver os detalhes aqui Olha só que bacana Olha lá a sombra do drone lá embaixo Você vê as colunas ali de ferro E lá no fundo, pessoal Olha só, galera Que palácio Não, palácio não Castelo Porque tem diferença, viu, pessoal? Palácio e castelo São duas coisas bem diferentes, cara Palácios são mais luxuosos, né? E confortáveis, né? Enquanto os castelos Eles eram feitos pra defesa Não se dava prioridade Ao conforto dos seus habitantes Naquela época Os castelos, né? Eles não tinham água corrente Não tinha nada Realmente era Pra realmente só pra guerra Mas vamos chegar pertinho? Olha só que legal, galera Vou chegar mais perto aqui, ó Vamos ver se a gente consegue ver Ó, lá embaixo, tá vendo? A rodovia Castelo Branco Lá embaixo, tá vendo? Então quem passa lá, galera Esse castelo faz muito tempo Que tá aqui, viu? Então tem gente aí Que faz muitos anos Que passam Lá aqui ali embaixo E tem essa visão aqui de cima Ó, e olha só Agora está podendo ter oportunidade A chance de conhecer Bem de pertinho, pessoal Olha só que legal Olha só Fazer a voltinha aqui, ó Você vê realmente Nos mínimos detalhes, né? Olha só, cara Que capricho que eles tiveram Pra poder construir esse castelo Ó, tem a parte da laje, né? Olha só Que legal, galera Chegar aqui um pouquinho mais pra trás Isso Olha só que top Muito bacana Pessoal, os primeiros castelos Surgiram na Europa Oriental No século IX, né? Mas foi a partir do século XI Que os castelos começaram A ser construídos Por blocos de pedras Olha só Que imagem linda, galera Olha que bacana Só essa construção aí Que não tem nada a ver Com o contexto aqui do local, né? Mas O castelo em si Já valeu O passeio, viu? Só pela essa imagem Vamos descer mais um pouco Como eu estava dizendo, pessoal Os castelos Eles começaram a ser construídos Por blocos de pedras No século XI Onde eles começaram A se tornar mais resistentes E eles eram construídos Assim, em regiões bem altas Pois ficava mais fácil De ver a chegada dos inimigos Daquela época, né? Então por isso que era construído Assim, no alto do morro Olha que lindo Vamos descer um pouco mais Pessoal Vocês devem estar notando Que minha câmera Ela está descendo muito rápido E subindo muito rápido Isso é uma configuração Na câmera No gimbal Do drone Que eu acabei Trocando E infelizmente Ele ficou muito Muito rápido Então no próximo voo Com certeza Eu vou melhorar isso Vamos continuar aqui Vamos ver se eu chego Bem pertinho Aqui, bem no terraço Olha só que legal Você vê ali as portas A janela aqui As pedras Você consegue ver Até a lamparina Olha que bonito Duas lamparinas Tem uma janela ali Que está fechada Tem uma janela ali em cima Dá para ver Olha só que bacana Vamos ver a imagem Que a gente consegue ver Aqui do terraço Olha que imagem linda Galera Realmente muito legal Vamos continuar aqui Cara, tem uma construção Aqui também Que parece que está Inacabada O que parece É que começaram Construir e pararam Tem um pássaro Passando por cima de mim Aí, fazer uma voltinha Aqui para ver Olha só Realmente Você vê que Começaram Tem uma escadinha aqui Descendo Está vendo as colunas As colunas aqui Estão Eu acho que eles iam fazer Ao redor Em volta desse redondo Todinho E pararam no meio Foi realmente Bem no meio mesmo Pararam Começaram a construir E pararam Vamos descer um pouquinho Para ver Mais de baixo Vamos descer um pouquinho Aqui Aí Olha que legal Pode ir até as colunas Está faltando Colocar as pedras Do outro lado Muito bacana Esse castelo aqui Seria muito bom Para poder fazer Casamentos Ele é Realmente é muito bonito Muita gente Gostaria de se casar Aqui Não sei se eles fazem Mas realmente É um castelo Muito lindo Para poder fazer festas Olha só Que bacana Você vê a escadinha Lá no fundo Olha os detalhes Que show As pedras Marrom E cinza Subir aqui Vamos continuar E vamos Vamos ver O que tem aqui atrás Deixa eu ver Olha que pessoal Aqui é o seguinte É que sempre tem gente Aqui nesse castelo E o caseiro Vamos ver se a gente acha Porque até a casa Do caseiro Acho que parece Ali no fundo O que eu estou vendo Ali Passar por aqui No meio Aí Aqui deve ser o calabouço Deve ser o calabouço Do castelo Vamos continuar aqui Deixa eu ver Olha lá Está vendo Até a casa Do caseiro É um castelinho Olha que bonito Chegar aqui Tem uma estradinha Aqui Olha que região Bacana Essa galera Chegar bem pertinho Aqui Está vendo Então aqui O caseiro mora aqui Você vê a caixa d'água Ali Tem uma antena Aqui Muito bacana Muito legal Meu Vocês aí Que sempre sonhou Em ver esse castelo Está tendo uma oportunidade Pessoal Vou falar para vocês Eu estou realizando um sonho Que as vezes que eu passei aqui Eu vi esse castelo Eu falei Um dia eu vou filmar lá E esse dia chegou Vamos continuar aqui Passar por aqui Vamos voltar lá para o castelo Chegar mais perto Para ver os detalhes lá Olha pessoal Aqui Nos castelos antigos Eles demoravam mais ou menos Para construir os castelos De dois a sete anos Para ser construído Muitos deles possuíam Passagens subterrâneas Olha que legal Pessoal aqui Parece que tem um lago Igual aqueles castelos De verdade Parece que tem um lago Aqui na parte de trás Que bacana Como eu estava dizendo Eles possuíam Passagens subterrâneas Para no momento de invasão Que seus moradores Pudessem fugir Vamos descer aqui Olha só que legal Vem realmente os detalhes Dá para pousar aqui Mas Mas não vou pousar não Essa pessoa Tem que vir buscar Meu droninho aqui em cima Não dá né galera Olha só Que bacana essa imagem Aqui a gente vê A árvore descascada As árvores secas E agora você tem aquela Olha que imagem Essa galera A árvore seca Assim a direita O castelo de fundo Meu amigo Sombrio o negócio Né galera Vamos continuar Vamos embora Vamos fazer aquele Puxar Olha que imagem linda Cara Que imagem bacana Essa Meu Vou falar para você Valeu Valeu a distância Que eu percorri Para poder chegar até aqui Realmente Um lugar muito lindo Você vê lá Do outro lado do morro Olha que paisagem Que lugar lindo E aqui embaixo Pessoal Está vendo essa estradinha É a estradinha Para poder chegar Até o castelo Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Para vocês Descer aqui Você vê Passa uma estradinha Por trás do castelo Faz essa volta todinha Está vendo Faz esse Esse zigue-zague Aqui Esse zigue-zague E vai até lá embaixo Vamos descer Para poder Mostrar melhor Descer por aqui E lá embaixo A rodovia Está vendo A rodovia Fernandes Aqui é a minha esquerda Aqui fica um portão Bem na minha esquerda Esse portão Ele é trancado Então não se pode subir De carro aqui Porque é propriedade Particular Então realmente Não pode subir Dali para cima Que não se pode subir Então vamos continuar Aqui Que eu quero mostrar Para vocês Aqui tem uma construção No meio do nada Pessoal Não sei o que eles fazem Arruma No pé do morro Resolve construir É fazer uma construção Assim Sem pé nem cabeça E é grande Uma construção Grande aqui Começaram Mas não terminaram Como sempre Acontece isso A gente vê isso Em muitos lugares Passou um passarinho Aqui pertinho De mim agora Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente Chega mais pertinho Aqui dessa Mais pertinho Aqui Aí Olha só Que bacana Nasceu uma árvore Até dentro do cômodo Aqui Você vê o tempo Faz que está aqui Isso aqui Né galera Opa 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 Meu Perdi o sinal Totalmente Aqui Deu o retorno To home Opa Aí Consegui Tive a imagem Outra vez Estou agora Estou com o drone Na mão de novo Galera Pessoal Eu estou com Um probleminha De De sinal No meu drone Que na realidade Foi uma configuração Que eu troquei A configuração Do modo automático Para o modo manual Mas eu não fiz isso Por querer Fiz isso sem querer Né Então Nesse voo Eu fazendo esse voo Não só esse voo Tem mais um Mais dois voos Que eu fiz Que eu não sabia O que estava acontecendo Que eu estava com Muitos problemas De De Eu estava voando E perdi sinal Mas perdi sinal Muito fácil Né E depois Eu fui descobrir Que realmente Eu mexi Sem querer Lá nos canais E eu deixei No modo Automizado Né No modo manual Né E quando eu passei Para o automático Ele voltou normal E hoje Ele está de boa Está tranquilo Mas esse voo Que eu ainda fiz Com esse probleminha Aí galera Passar aqui Por baixo dos fios Muito bacana E pessoal Muita gente Pergunta para mim Que drone que eu utilizo Né Quais são os equipamentos Que eu utilizo Para poder fazer Esses voos Eu utilizo O Phantom 4 É um Da DJI Um drone muito bacana Para poder fazer FPV Eu utilizo O óculos 3D Aqueles óculos De videogame Sabe Que põe o celular Eu coloco o meu celular Dentro E utilizo O óculos 3D Fantasia E utilizo O aplicativo Que ele duplica A tela Aplicativo LIT Né Então muita gente Que me pergunta Que tipo de equipamento Eu uso Eu uso esse aqui Galera Vamos passar aqui Olha só Que bacana Galera Aqui é um clube Aqui é uma Quadra de tênis Olha só Que legal Muito louco Aqui ó Uma piscina Aqui Opa Não tem uma pessoal Ali no barzinho Vamos passar para cá Vamos para lá Passar aqui por cima Do telhado E ali ó Tem um campinho De seu site Aqui Meu Toda vez Que eu vejo Um campinho De seu site Eu entro Né E Coloco e pouso Quase pouso Bem no meio Aqui ó Toda vez Vários vídeos Que eu fiz Eu fiz isso Galera Olha só Que bacana Realmente Você tem a A visão Assim Realmente Como se eu estivesse Aqui ó Galera Nem parece Que eu estou Na minha cadeirinha Sentado E vocês vão ver Daqui a pouquinho Onde eu estou Galera Pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Que estão sempre comigo Sempre dando like No vídeo Sempre comentando Eu agradeço De coração mesmo E vocês ainda Que não são inscritos Se inscreva aí No canal Que eu tenho vídeo Aí a cada 15 dias 10, 15 dias Eu tenho um videozinho Bacana Igual esse Pra vocês Pessoal E quem não viu Ainda o último vídeo Que eu fiz Galera Eu fiz um vídeo Que eu passei No Morro do Capoava Né Desci o morro Onde faz a Romaria Lá em Pirapora De Bom Jesus Cara Foi um vídeo Top Galera Foi um FPV Muito legal Vocês não podem Perder Pessoal Olha O Mauro Tá ali O Leonardo E eu estou Com meu óculos Ali Tá vendo Galera Olha só Eu aqui Só no sossego Na sombra E o Leonardo Vai vir aqui Pra pegar o drone Pessoal Muito obrigado A todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau